É que aí a gente consegue subir no carro Dá um pulinho aí em cima do capô Pula aí patrão, pula aí Vai acabar com esse pneu Vai, vai, Povim Povim, boa Boa, boa, boa Ah, agora a gente ficou Mexicano, isso Pra esquerda, pra esquerda Isso, mexicano, isso Boa, boa, boa Mexicano Calma não, calma Mas cadê a física Cadê a física disso aqui que eu não tô entendendo Eu acho que é pra subir em cima desse carro Ah não, você não tá dando renda Aí ó, boa, mexicano E agora, como é que nós entra Agora é só entrar dentro do carro Tá dando certo não Ué, eu tô vendo Não tá dando certo não, mexicano Solta Não, não, vai explodir o carro Mexicano, o carro tá pegando Mexicano Mexicano Mano, como é que ela vai ser